Você já imaginou conseguir fazer seus desenhos preferidos? Ou usar sua imaginação para criar seus próprios desenhos? Com o meu curso de desenho você vai poder fazer tudo isso sem sair de casa. Venha ser meu aluno e passe a desenhar bem agora mesmo. Temos módulos que vai te ajudar a desenhar e colorir bem. Sem contar que temos aulas novas sempre. Venha ser meu aluno clicando no primeiro link da descrição e fixado nos comentários e passe a desenhar bem agora mesmo. Fala aí galerinha, beleza? Bom, vamos lá né? Eu já vi várias pessoas perguntando aí nos comentários, pedindo para mim falar quais são os materiais que eu utilizo aí nos meus desenhos. Bom, então esse vídeo é especialmente para isso. Eu vou estar mostrando aqui para vocês os meus principais materiais, folhas, lápis, marcadores. Realmente os materiais necessários que eu acho para quando a gente está fazendo um desenho aí. Beleza? Então bora lá. Deixa bastante like nesse vídeo aqui. Bom, eu vou começar aqui pelas folhas. Vamos lá. Vou começar pela folha mais básica de todas. Olha pessoal, eu só estou aqui no caso agora com o papelzinho. Eu uso muito essa daqui, é uma Xamex mesmo, sabe? Essas folhas normal, aí que a gente encontra em escola, em qualquer papelaria mesmo. As folhas comuns, aquelas mais molinhas, eu utilizo ela mais para quê? É mais para a gente fazer um esboço, a gente fazer palheta de cores. Eu não utilizo ela muito assim para desenhar, para a gente fazer um desenho ali final. Por quê? Porque eu não gosto de folha que seja muito fina. Porque essa daqui é 75 gramas, está vendo? Tá, beleza. Vamos lá. Uma que eu utilizo aí mais recorrente é essa daqui da Canson. Bom, ela é 120 gramas, é muito importante, pessoal, vocês perceber que o papel seja sempre liso. Não compra papel com textura, porque vai atrapalhar na hora de colorir, beleza? Mas é uma folha sulfite mesmo, né? Mas beleza, vamos lá. Agora eu vou começar a mostrar para vocês uma folha que é um pouco mais profissional. Eu tenho essas daqui, ó, que são papéis próprios da Copic. Olha, dá até para ver eu ali na foto, olha. Essas daqui são papel específico para Copic. Então eu utilizo ela quando eu vou fazer um desenho que seja aí só marcadores que eu vou utilizar, né? Eu tenho aqui também a Bristol XL da Canson. Essa daqui, quando eu utilizo ela, quando eu vou fazer um desenho, né? Onde eu vou, por exemplo, mesclar marcadores, lápis de cor, fazer algumas texturas diferentes, né? Ela é bem grossa, ó, 180 gramas. Eu gosto muito. Para mim, é a melhor folha que tem para a gente desenhar. Tanto quanto lápis, tinta e até mesmo marcador, né? Vamos lá. Próximo aqui, pessoal, eu utilizo muito esse caderninho aqui da Canson, tá vendo? Ele é basicamente quase igual a XL, né? Só que ele é um pouco diferente pela espessura, tá vendo? E ele é 220 gramas, né? É quase que o dobro. Por que esse daqui é melhor? Porque a gente consegue, ó, desenhar dos dois lados da folha, ó, né? Porque geralmente quando a gente utiliza aqui, quer ver, olha? Esse desenho aqui, ó, que foi utilizado marcadores, tá vendo? Isso daqui foi na XL Bristol. Se você olhar atrás, olha, fica todo marcado, tá vendo? Então, por isso que eu utilizo esse daqui às vezes, que é que dá para a gente desenhar aí dos dois lados, né? Frente e verso da nossa folha. Por isso eu utilizo mais esse. Bom, falei um pouco das folhas, né? Vamos falar um pouco aqui, né, dos lápis de cores. Vamos lá. Olha, eu podia mostrar aqui todas as caixinhas de lápis que eu tenho. Eu tenho aqui Maypede, Standler, tenho realmente várias marcas aqui, né? Mas eu vou mostrar para vocês a principal, né? Porque eu não utilizo outros lápis, pessoal. Vocês vão ver. Eu utilizo só Faber-Castell, beleza? Eu não tenho aqui a caixinha da Faber-Castell Caras e Cores para mostrar para vocês, né? Porque ele vem mais seis tons de pele diferente. Se vocês puderem comprar a de 48 cores, é a melhor caixinha que tem. Porque, por exemplo, as caras e cores, elas vêm assim. A maioria você não vai usar. E a 48 cores vem a cor areia, que é uma das melhores cores que tem aí para fazer tons de pele. São essas duas aqui, né? O rosa clara e o areia, né? Então, se vocês puderem optar aí por comprar a Faber-Castell de 48 cores, é a melhor, né? Eu também tenho aqui, olha, esse lápis da Tris, que é cores de pele. E ele daqui é maravilhoso para fazer tons de pele, pessoal. Ele realmente é muito bom. E ele mistura muito bem com os lápis da Faber. Então, é por isso que eu indico aqui essas duas marcas. Os próprios lápis da Tris, né? Sem ser essa caixinha aqui, as cores normais da Tris, é muito bom também, né? A Maped, pessoal... Eu não estou com uma caixinha aqui para mostrar para vocês da Maped, mas os lápis da Maped, né? Dá para, assim, chegar perto da Faber-Castell. Mas eu ainda prefiro o Faber pela pigmentação das cores, né? Ela tem as cores bem vivas mesmo. Quando você colore o desenho ali, você vê aquelas cores vivas, né? Cores vibrantes. Um verde é realmente verde, não é aquele verde apagado, sabe? Por isso que eu me adaptei super bem a Faber-Castell. Vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês aqui um pouco dos marcadores que eu utilizo. Marcadores, pessoal, eu utilizo apenas dois aí, mas ultimamente eu tenho utilizado mais só uma marca. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês os dois tipos de marcadores que eu trabalho aqui no canal. O primeiro é esse daqui. São touch, touch ball, está vendo? Deixa eu focar ele aqui. Só que está focando o desenho, não está focando o marcador. Mas beleza, ó. Touch ball, está vendo? Essas marcas aqui foram as primeiras aí que eu comprei, né? Foram as primeiras canetinhas quando eu comecei a utilizar aí marcadores, né? Minhas primeiras experiências com marcadores foram essas touch ball. O que eu tenho para falar delas? Elas são maravilhosas. Eu acho as cores delas, assim, legais. Eu gosto muito mesmo. Ela não fica manchando o papel, que eu acho isso uma vantagem muito grande para qualquer tipo de marcador. Eu comprei ele na Wish, né? Demorou uns quase dois meses para chegar, mas custou R$80,00 e veio 80 cores, pessoal. Elas são ótimas mesmo. Agora aqui, olha, eu utilizo muito aqui também as Copics, né? Essas daqui, sem sombra de dúvida, são maravilhosas. Essas daqui nunca vão te deixar na mão. Elas realmente são... Acho que é um sonho para qualquer desenhista ter aí Copics. E vale a pena, pessoal. Copics são maravilhosas mesmo, né? Sem contar que elas são recarregáveis. Olha, em relação a essas, eu acho que só faltou elas serem recarregáveis. Como elas não são, eu vou preferir as Copics, né? A qualidade também das Copics são bem melhores aí, né? Vamos lá para os nossos próximos materiais. Agora um pouco de materiais básicos, que são lápis, lapiseira, caneta para a gente contornar os nossos desenhos aí. E mais, vamos lá. Eu gosto muito de utilizar aqui, ó, essa canetinha normal aqui, tá vendo? Vamos lá, o meu grafite. É o grafite normal da Faber-Castell, tá vendo? Não tem segredo nenhum. É grafite mesmo, quer ver? Eu acho que eu tenho o grafite 09, que é o dessa daqui. Eu mostrei outro grafite, pessoal. O que eu uso... Ah, esse daqui é 05, mas é o mesmo, tá vendo? Tenta pegar o que tem a pontinha, ó, que tem a caixinha verde, porque ele é melhor, beleza? Então, eu gosto dessa daqui, que é 09. Ela tem a ponta um pouquinho mais grossa, mas dá para trabalhar super bem com ela, né? Vamos lá. Lápis mesmo de escrever normal, que vem até nessas caixinhas aí da Faber, né? Agora, as nossas canetinhas que a gente contorna. Eu utilizo aqui mais essa Copic Multiliner, ela é maravilhosa para contornar, ela deixa o nosso contorno bem melhor. E tem a Unipin também. Eu gosto muito, ela chega bem próximo da Nanquinho, né? Essa daqui é mais para quando a gente está utilizando marcador, para quando a gente passar o marcador, ela não borrar. Por isso que eu gosto muito dessa, né? Beleza. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco aqui, olha, a caneta Posca que eu utilizo. Ela já está bem velha, essa caneta aqui, ó. Está vendo? Mas é isso, ó. E é uma caneta gel branca da Hydra. Mas esses, pessoal, seriam aí os meus materiais básicos. Os materiais que eu utilizo aí no dia a dia. Eu utilizo aqui também giz de cera pastel, às vezes para fazer aí algum tom de pele, aliás, algum fundo, alguma coisa assim legal. Aí eu utilizo esse giz de cera aqui. Eu acho ele bom, né? Mas ele não tem a cor tão viva. Bom, pessoal, era isso, né? Eu queria nesse vídeo aqui mostrar um pouco dos meus materiais para vocês. Beleza? Bom, então é isso. Se vocês gostaram aí, deixa like. Se vocês querem que eu trago assim, mostrando tudo mesmo. Tem vários outros materiais, ó, as tintas de recarregar Copic. Tem alguns outros materiais, mas só que assim, são mais materiais aleatórios. E esses que eu mostrei hoje são materiais aí que realmente eu uso todo dia. Beleza? Bom, então é isso. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.